E o cursinho pré-vestibular Alfa está oferecendo bolsas de estudo de 40, 50 e até 100% para o ano de 2015. Quem vai dar mais informações é a Mariana. Mariana, conta pra gente bolsas de até 100%, como que as pessoas podem participar e quem pode participar? Então, a notícia é boa para todos os alunos, todos os estudantes interessados no setor educacional. O Alfa está com uma campanha de distribuição de bolsas que vai atender todos aqueles alunos que querem estudar com a gente por um preço que caiba no bolso. A gente não quer comprometer o orçamento de ninguém. Para o aluno se inscrever, ele vai entrar no nosso site www.alfaprévestibular.com.br e lá ele vai definir o dia da prova que ele vai me fazer. Nós vamos fazer quatro processos seletivos, dia 29 do 11, dia 6 do 12, 13 do 12, todos esses dias no sábado, às 9 da manhã. E no dia 16 do 12, às 14h10, que vai ser numa terça-feira. O aluno vai entrar no nosso site, vai escolher a data que for melhor para ele, preencher o nosso formulário e a partir daí vir fazer a prova com a gente. A partir desse processo seletivo, nós vamos selecionar aqueles alunos que tiveram o maior aproveitamento. E claro, por mérito do aluno, aquele que conseguiu o maior destaque, o maior aproveitamento da prova, ele vai ganhar uma bolsa de estudo de até 100%. Ou seja, teremos alunos com a gente aqui no ano que vem, que estudarão de graça durante o ano inteiro. Tá certo, obrigada pelas informações. Ana Cecília Moura para a TV Candidense.